Olá, amigos do canal! Aqui é Heleno Paes, médico urologista, e neste canal falamos de saúde, medicina e sexo. Para falar do assunto de hoje, irei contar a história do João. João é um rapaz de 23 anos que namora Maria, também de 23 anos. Ele tem uma rotina bem parecida com a maioria dos jovens da sua idade. Durante o dia, ele faz o estágio em uma grande empresa de gêneros alimentícios e, à noite, faz faculdade de administração. João gosta de malhar, pratica musculação e tem um perfil físico-atlético. Cuida bem da sua alimentação, mas, como a maioria dos universitários, não deixa de ir a uma baladinha. Porém, faz cerca de três meses que algo não anda bem com João. Bom, toda vez que o João tem relação com a Maria, seu pênis fica cheio de cortes. São cortes lineares, longitudinais e dolorosos. Dóem principalmente quando faz o movimento de expor a glândia. Inicialmente, não deu muita importância. Pensou, devo ter machucado durante a penetração? E, realmente, em poucos dias, aquilo se resolveu. As feridas cicatrizaram sozinhas. Entretanto, em todas as tentativas seguintes de ter sexo, o problema retornou. Transar se tornou um karma para João. A Maria também passou a ficar muito preocupada. Sim, muitas pessoas procuram inicialmente a ajuda de um farmacêutico, de um amigo ou de uma outra pessoa próxima. Não que essas pessoas não possam ajudar, mas certamente não serão as mais preparadas para isso. Enfim, João usou uma pomada recomendada para ele, que surtiu o efeito. Suas lesões, que demoravam sete dias para melhorar, estavam cicatrizadas em apenas quatro dias. Porém, quando foi ter sexo com a Maria, lá estavam novamente as lesões. Dessa vez, João chegou ao consultório do urologista. Sim, meus amigos. O urologista é o profissional que estudou, que tem experiência e é mais habilitado para tratar as lesões no pênis. E o que o urologista viu? Esse era o aspecto do pênis do João. Observem que há uma espécie de gargalo na pele que recobre a glande. Isso é o que chamamos de fimose. Imagine que o pênis, ao ficar ereto, ganha grossura. E a presença da fimose, somada ao atrito da penetração, levarão a novos cortes e fissuras na pele. Depois de alguns dias, esses cortes cicatrizarão. A cicatriz, que é uma pele mais rígida, pela presença de fibrose, fará com que o gargalo fique mais estreito, piorando progressivamente a situação. Em algum momento, poderá acontecer da fimose ficar tão estreita que impossibilitará a exposição da glande. A fimose adquirida, que é o que ocorre no adulto e, diferente da fimose congênita que ocorre nas crianças, geralmente surge a partir de sucessivas inflamações do prepúcio. Pomadas com agente corticoide, com ou sem antimicóticos e antibióticos, são usadas para aliviar a inflamação. Mas se não corrigir a causa, ou seja, a fimose, o problema irá recidivar e piorar progressivamente. Foi então que ofereci ao João a postectomia. Postectomia é a cura da fimose. É uma cirurgia que consiste na remoção do freio e do prepúcio do pênis. Fiz um vídeo explicando essa cirurgia, que irei deixar aqui no card e na descrição desse vídeo. João foi então finalmente operado, recuperou-se super bem e hoje tem relações com a Maria sem maiores problemas. Amigos do canal, para finalizar esse vídeo, gostaria de ressaltar que eu, Dr. Heleno, indico a postectomia como excelente alternativa para quem sofre de inflamações recorrentes na glande e no prepúcio, especialmente quando são diabéticos ou imunossuprimidos. Abraço a todos, vejo vocês no próximo vídeo. Amigos do canal, para finalizar esse vídeo. Amigos do canal, para finalizar esse vídeo.